Música 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 Olá amiguinhos, tudo bem? Eu hoje vim mostrar pra vocês como fazer um kit pra sua Baby Alive Um kit bem fácil de encontrar As peças são bem fáceis de achar E bem baratinhas E sua Baby Alive vai ter várias coisinhas bem legais Pra você poder brincar Vou começar por essa maletinha aqui Como eu sempre dou a dica pra vocês lá no meu Instagram Se você ainda não segue, aproveita pra seguir Eu vou deixar bem aqui na tela Eu sempre entro em lojas de festas De artigos de festa E saio procurando várias coisinhas Que sejam assim no tamanho que dê pra usar com as Baby Alives Essa maletinha aqui Eu comprei na Aidan Festa Que é uma loja de festas De artigos de festa Então tinha várias maletinhas em vários tamanhos Aí eu comprei essa daqui Que ela é um pouquinho grandinha Mas dependendo do tamanho da boneca Se for tipo a Nina e a Hannah Eu posso usar como lancheirinha pra escola E se for pras bonecas menores Eu posso usar como cestinha de piqueniques E até mesmo malinhas pra eles carregarem brinquedos E qualquer coisa que eles quiserem Então essa malinha é bem legal Ela tem essa alcinha Ela abre aqui na frente Olha E tem muito espaço dentro Acreditem gente Essa malinha Ela custou R$2,30 Essa maletinha Deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês Custou R$2,30 Foi bem baratinho mesmo Então você pode montar um kit bem legal Usando essa malinha aqui Vou deixar ela aqui de lado Vou mostrar as outras coisas pra vocês Comprei também esses dois vidrinhos Eles são iguais Do mesmo tamanho Acho que eles são de 30ml Tem menor também Tem de 10 Tem de 15 Você vai escolher o tamanho que você quiser Esses vidrinhos aqui Eu acho que eu paguei R$2,50 em cada um Eles não são tão baratinhos não Mas se você for comparar com o preço De um kit de coisinhas pra boneca Esse daqui que você pode personalizar Sai bem em conta Esses daqui eu comprei em lojinhas de essências Aquelas onde vende essências Lá vende várias embalagens Então você consegue comprar a unidade Em loja de festa você consegue comprar só pacote com 10 Então eu acho que fica muito A não ser que você tenha um monte de Baby Alive E queira fazer um monte de coisinha pra todas elas Aí vale a pena Se não, vale muito a pena você comprar em lojinhas de essência Que aí você compra só a quantidade que você quer Então eu paguei R$2,50 em cada uma Tem várias cores de tampinha Eu escolhi a tampinha rosa Tá vendo? Essa garrafinha ela é assim Ela é oval Ela é achatadinha Aí eu comprei esse outro modelinho aqui também Que ela é menorzinha E olha só É mais quadradinha E comprei também na loja Daiso Lá no shopping Na Daiso é mais caro Porque tudo lá é mais barato Eu acho que é R$10 Então eu comprei por R$10 O kitzinho com esses dois São dois vidrinhos Ele abre assim Então eu comprei um azul e um rosa Custou R$10 o kit com os dois Então esse aqui saiu bem mais caro E comprei também esse daqui Que é tipo bisnaguinha Paguei eu acho que foi R$1,50 Esse daqui A tampinha é assim E olha só que bonitinho Então esse daqui Com esse material aqui Você consegue fazer um kit bem legal E temos também Essa mamadeirinha aqui Essa mamadeirinha Eu só consegui comprar O kit com 10 O pacote com 10 Olha o pacote é assim Tem 10 mamadeirinhas E eu paguei R$19 No pacote Então sai R$1,90 Cada uma Se você for ver pela unidade Até que ela sai baratinho Como eu falei Se você tiver um monte de bonecas Você pode comprar um pacote E fazer mamadeira Para todas elas Então sai R$1,90 Cada uma Uma mamadeirinha bem bonitinha E se vocês forem comparar Essa mamadeirinha aqui Foi a que eu comprei na American Girl Que custam bem caros E essa daqui Foi a que eu comprei lá Por R$1,90 Essa daqui Eu acho que eu paguei R$12 Não tenho certeza No kitzinho com duas Eu sei que foi bem carinho Sai quase R$60 E essa daqui R$1,90 E elas são bem parecidas E a diferença É que essa daqui Da American Girl Ela não abre E essa daqui Você consegue abrir E colocar as coisinhas Aqui dentro E por ela não ter um furinho Aqui em cima Não ser furada Você pode encher Com um mingauzinho Com o leitinho da boneca E colocar na boca da boneca Que não vai ter problema De molhar Porque ela não é furada Então não vai sair o líquido Agora que eu já mostrei A vocês as pecinhas Que nós vamos usar Eu vou disponibilizar Para vocês Essa folhinha aqui Com essas impressões Que é a logo aqui do canal Aí vem escrito Sabonete Shampoo Condicionador Pomada Talco E tem uma A última fileira É em branco Você pode colar Onde você quiser Então ele vem assim Umas várias bolinhas Que você pode recortar E customizar O seu vidrinho Eu comprei um cortador Como este aqui Eu comprei Eu comprei este cortador Ele é assim Está vendo Como que ele é Fica um desenho Igual este aqui Ele é todo assim A beirada dele E ele é Uma polegada e meia Acho que é uns Três centímetros Que tem O tamanho Então eu vou usar Este daqui Para cortar Porque eu quero Que fique bonitinho Então eu já cortei Aqui aparei a minha folha Bem rentinho Na linha lá que está Vou vir aqui Por baixo eu consigo ver Se está certinho E vou cortar Eu imprimi No papel adesivo Aí é só eu apertar Que eu recortei A minha etiquetinha Com a etiquetinha recortada Eu vou pegar A minha embalagem Vou destacar aqui Olha Deixa eu ver aqui Deixa eu soltar aqui É só puxar O que é legal Imprimir em papel adesivo E aí eu vou ver Onde é o meio Mais ou menos E eu cortei A etiqueta errada Cortei o talco Aqui era para ser Shampoo e condicionador Então é só você recortar O que você quer Colar na embalagem E customizar Os seus vidrinhos Eu vou recortar Os outros que eu vou precisar E vou customizar Todos eles para vocês verem Então eu estou aqui Com o meu kitzinho Que eu separei Vão ter 5 peças Mais a maletinha E já estou com as minhas Etiquetinhas aqui cortadas Então eu vou pegar aqui Primeiro o shampoo E o condicionador Eu vou pegar esses Dois vidrinhos iguais Deixa eu destacar aqui E eu vou colar Bem aqui na frente Primeiro o shampoo Deixa eu ver Para ficar bem certinho Olha Eu já colei Do meu shampoo Agora eu vou pegar Aqui o condicionador Está aqui Para colar no vidrinho Igual Deixa eu ver aqui Para ficar na mesma altura Do outro Eu quero que fique bem certinho Opa Deixa eu ver Acho que está mais ou menos Na mesma altura Mais para cá É Eu sou muito detalhista Então eu gosto Que fique bem certinho Olha Shampoo e condicionador Aí depois Se você quiser Você pode encher Com shampoo e condicionador De verdade Que é pouquinho É só para fingir Que vai brincar Né Nesse daqui Eu vou colocar Como se fosse um talco Então peguei aqui A minha etiquetinha de talco Posso encher também Com talco de bebê Para poder ficar Tudo igualzinho Tudo bonitinho Deixa eu colar bem aqui Desculpa o barulho Mas é que tem uma oficina Aqui atrás Esse daqui A gente pode colocar A pomada Aqui é a pomadinha De assadura Nessa bisnaguinha Então é só a gente Colocar mais em cima Que é para poder Ficar melhor Né De colar Não ficar Aqui na parte Que vai ficar Torta Ó Tá vendo Amassou um pouquinho Aqui ó A gente com a unha Mesmo a gente Ajeita Olha lá Então a pomadinha E aqui Essa mamadeirinha A gente pode usar A que não tem Nada escrito Só para ficar Bonitinho Tudo customizado Direitinho Ó Só eu vim aqui Na frente E colar na mamadeira Pode ser De qualquer lado Deixa eu ver se não Tá torto Acho que é assim Olha lá Agora é só a gente Pegar a maletinha E vamos colocar Ó A mamadeira O shampoo Condicionador O talco E a pomadinha Olha como ficou legal E aí você pode colocar Em cima da cómoda Da sua boneca A maletinha assim Abertinha Com tudo Tudo dentro Porque se você for fechar Não fecha Ó Porque ela é mais Mais baixinha Que os vidrinhos A não ser que você Compre vidrinhos Menores Tem uns menorezinhos Se você quiser Que a maletinha feche Você compra menorzinhos E a mamadeirinha Você põe deitado Mas o resto Olha só como ficou lindo O kitzinho Ah E outra dica Que eu vou fazer pra vocês Peraí que eu vou mostrar Deixa eu colocar Esse aqui de lado Pra fazer o sabonetinho A Natura Tem uns sabonetinhos assim Não é só a Natura Tem loja mesmo Que de perfumaria Você encontra pacotinhos Com vários sabonetinhos Pequenininhos Pra botar em lavabo Então você pode usar Esses sabonetinhos Pra poder Ser como o sabonete da boneca Esse daqui Vem assim Um pacotinho E o sabonete é assim Pequenininho Tá vendo? Ele é bem estilosinho E aí eu até pensei Em colocar numa embalagem Como essa aqui Mas eu acho que ele é Mais gordinho Olha Ele é mais alto Então não vai fechar Mas caso você queira Colocar num potinho Como esse Esse aqui também Vende em lojas de festa Eu lembro que eu comprei Vários pra festa Da Laurinha e do Filipinho Que eu fiz da Maria Clara Do JP Só que eu acho Que eu comprei colorido Tem várias cores E tem assim Transparente também E aí Se o sabonete for grande Você pode pegar E lixar com o bombril Você pode raspar Pegar uma faca Pedir a ajuda de um adulto Claro né Cortar Umas fatias assim dele Pra poder diminuir um pouquinho Depois lixar com o bombril Que ele fica todo lisinho Bombril seco Tá? Ele fica todo lisinho Aí é só você botar dentro do potinho Pra fazer de conta Que é uma saboneteira Ou se você quiser Você pode pegar Um pedaço do próprio sabonete Da sua casa Pede a mamãe Antes não vai cortar o sabonete Sem perguntar pra mamãe Se pode Pede ajuda Fala Mamãe me dá um pedacinho Do sabonete Pra eu fazer sabonete Pra minha boneca Aí a mamãe vai cortar lá Um quadradinho Você lixa ele com o bombril Pra ele ficar todo bonitinho E aí Bota dentro de uma De uma embalagenzinha Aí você pode fechar E aqui na minha cartelinha De adesivos Também tem Uma etiquetinha De sabonete Que você pode recortar Eu não recortei Mas você pode recortar E colar bem em cima Assim no seu potinho Pra customizar também E ficar tudo bonitinho Ou deixa fora mesmo Caso você não queira Botar na saboneteirazinha Deixa fora E o kitzinho Fica aqui com o sabonetinho Mais uma dica Você pode usar Vidrinhos Daquelas embalagenzinhas de creme Que a mamãe ganha Da dermatologista Olha Olha eu ganho várias Amostrinhas assim Na minha dermatologista E aí É só você usar Como pomadinha Pode colar por cima Imprimir um adesivo E colar por cima Esse aqui Eu acho que até tem creme Ainda tenho vários Desse daqui Ainda tem o creminho Que é um creme pro rosto E aí você pode usar Como creme dental Ou como pomadinha Pra suas bonecas Outra dica É aqueles cremes dentais Que vem naqueles kits de viagem Que vem fio dental Escova Tudo pra viagem Então é tudo pequenininho E aí vem uns cremes dentais Pequenininhos assim Que você também pode usar Como sendo pra sua boneca Fica bonitinho né Que o tamanho tá bem menor E escova de dentes Você pode comprar Uma escova de dentes infantil Daquelas pra bebezinho né Porque é bem pequenininho Olha A menorzinha que eu já achei Até hoje Foi essa daqui Que foi da galinha pintadinha Eu comprei na Eu acho que foi na Pacheco Ou na Droga Mais Eu não sei Em qualquer farmácia Você encontra lá Na escova de dentes Então procure a menorzinha Que você achar Olha Essa daqui Que veio num kitzinho É quase o mesmo tamanho Dessa da galinha pintadinha Essa aqui tá na caixinha Mas se você tirar E a gente medir A da galinha pintadinha É um pouquinho maior Então também é uma ideia Bem legal Pra você usar Como kit Pra sua boneca E aí você pode fazer também Com as tampinhas azuis Com a maletinha azul E customizar um kitzinho Pra menino Se você quiser Olha só como ficou legal E aí O que vocês acharam? Bom amiguinhos Então esse foi o kit Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa ideia Vocês gostaram? Ficou bem legal Não ficou? Depois que tiver tudo cheio Então fica muito bonitinho Então se vocês gostaram Dessas dicas Já deixa um like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Compartilha esse vídeo Com os seus amiguinhos Assim eles também vão poder Fazer um enxoval Como esse Pra Baby Alive deles Um kit como esse Pra hora do banho E não deixe de acompanhar A gente lá no Instagram Aproveita Vai lá e comenta O que mais que vocês querem Que eu ensine fazer aqui Então amiguinhos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau